Olá filhotes, estou passando mais uma vez para convidar vocês para esse próximo ritual que vai estar sendo nessa linda lua cheia do dia 27 de agosto. O anterior foi com as grandes mães, agora nesse dia 27 de agosto a gente entra com esse ritual da evolução, das conquistas. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Onde a gente vai estar comemorando a força de Oxalá. Trazendo e fortalecendo a fé, o amor e a união familiar. Diogun. Abrindo todos os caminhos, trazendo proteção e conquista. Di Xangô. Promovendo a justiça, o equilíbrio e a resolução dos problemas. Diobaluae. Protegendo contra todos os males e perigos, fortalecendo a saúde, retirando os vícios e doenças. Diomulu. Trazendo saúde em todas as áreas da vida e livrando os males do caminho. Ele nos traz a proteção, o colo. Nada como ter um pai te guiando, um pai te orientando, um pai te conduzindo para um caminho melhor. Ensinar tudo isso, trabalhar para a eliminação de cargas negativas mental, influências de perseguição, caminhos ocultos. Às vezes você está com vários planos para realizar a tua vida, fazer um monte de coisa, mas de repente acorda no outro dia sem força para nada. Então a gente vai estar dando uma continuação porque esse ano, Padilha, ela está atuando com muita força na terra. Então o que ocorre? Por esse eixo feminino, está nessa vibração muito forte na terra. Então eu vou aproveitar essa energia dela para estar colocando em todos os rituais até dezembro o adoçamento. Então o adoçamento, na verdade, ele vai sobre a vibração de Padilha até o final de janeiro do ano que vem, que é onde encerra. Por que está muito forte esse ano? Porque esse ano, por mais que tenha tido a Covid e tudo, era para ter sido um ano assim esplêndido para todos. Porque é um ano regido pelo sol. E quem está na vibração é o Oxum, que é a feiticeira, que é a dona do ouro, que é a dona do caminho. Aí por intermédio da lei maior, mostrando que não somos ninguém, que quem comanda é ele, Zambi atuou. Então acabou interferindo com todo respeito, ou até mesmo dando uma pausa de aprendizado a todos, e não dando essa abertura para o ano. Porém, o que ocorre? Agosto agora, até janeiro do ano que vem, Padilha, ela entra muito sobre a força de Oxum e sobre a energia do sol. Então, para campo afetivo, trabalho de adoçamento, essas pessoas que trabalham com amarração, enfim, tudo ligado ao amor, Esse período é um período muito, mas muito bom para as conquistas amorosas. Então, por esse motivo, que eu vou estar dando a continuação do adoçamento, que é pelo qual eu trabalho, até o ritual de janeiro. Porém, é uma vibração positiva para todos os setores de magia, que começa agora em agosto, na linha de Ubaluaê, e vai até janeiro, na linha das águas, que é a Iemanjá. Então, quem quiser trazer a pessoa amada, temperar o casamento, vibrar o caminho, aproveita esses meses, que são meses vibrados por uma trava, uma raiz maior sobre o topo do sol, a vibração de Oxum e o brilho de Padilha. Sim, a gente vai conseguir, por quê? É que nem eu falei hoje, eu falo direto, nos atendimentos presenciais. A pessoa fala, todo ritual tem fogueira? Todo ritual tem que ter o fogo. Esse já não vai ter só o foguinho, vai ter a fogueira mesmo. A gente vai fazer uma fogueira até maior do que as anteriores, porque vem pela vibração também de Ubaluaê. Então, a gente vai trabalhar, porque Ubaluaê, por que a fogueira vai ser maior que todas? Esse ritual, a fogueira vai ser bem maior do que as outras, por quê? A gente vai trabalhar também os karmas, porque a linha de Omulu, de Ubaluaê, é uma linha de ancestral. Toda, o dirigente da ancestralidade é Omulu e Ubaluaê. Então, a gente vai ter uma fogueira, não é só o fogo, aquele caldeirão pequeno que tivemos no último ritual. Nesse, a gente vai ter uma fogueira mesmo e, se vocês observarem, ela vai ter degrais, vai ter pontos maiores, que simboliza a hierarquia ancestral. Por isso que essa fogueira, nesse ritual, ela é a única fogueira que é maior que todas, devido à queima também dos ancestrais, das cargas negativas, dificuldade financeira, amor, saúde, de repente, o seu problema de saúde, ele é kármico. Então, nessa fogueira, a gente ajuda a queimar tudo isso. Esse vai ter que ser pedido. Novamente, muitos não gostam, né? Mas vai ter que escrever o negativo e o positivo. Nesse ritual que vai ter, vai ter o banho de pipoca, né? Pra transmutar, pra limpar. Então, no ritual, no painel ali, pode observar que dessa vez não vai ser as minhas mãos energizando. Lógico que vai estar ali sempre energizando, mas num item maior, que aí vai estar fazendo a lavagem da pipoca ali na foto, né? Principalmente na cabeça de todo mundo, pra trazer esse direcionamento, essa força maior. Se a pessoa quiser, em casa, estourar a pipoca e fazer junto com você, ela pode auto passar o banho nela? Pode dar o auto passe, né? Pode fazer sim, sem problema nenhum. Lembrando que pra esse tipo de trabalho, a pipoca é estourada sem óleo, sem sal, sem nada. Seca, seca na panela, mexendo ali na colher de pau. Quando começou a virar florzinha, tampa. Porque faz parte também desse ritual. A gente solta o ensinamento de obará nesse ritual. Aí, pelo menos, todos, né? Já vai poder aprender como cuidar da sua própria riqueza. E como atrair a riqueza pra tua própria vida. Que é uma coisa simples. O bará, ele deve ser feito, ó, com as nossas próprias mãos. Nunca dá pra ninguém fazer. Porque as pessoas vão tirar a sorte que você carrega. Então, o ideal é você aprender a cuidar desse orixá pra que ele te traga a riqueza. De repente, você fazê-lo com algum dirigente, você vai o quê? Dividir a sua sorte. Então, o ideal é você aprender a fazer e a fazer sozinho. Então, eu te ensino. O mistério de obará é o silêncio. É o silêncio. Não tem coisa melhor. No financeiro, nunca confiar, né? Nunca dizer o que tá acontecendo. Porque todos, todo mundo pode fazer. Porque o ideal é que você cuide da tua própria prosperidade. Não que pague alguém pra cuidar da tua prosperidade. Então, que você mesma cuide, né? Desse Odum. Desse orixá de sorte. Que é um orixá, diga de passagem, maravilhoso. Cuidando dele todo mês. Filhotes, nunca vai faltar dinheiro. Nunca vai faltar sorte. Nunca vai faltar nada na vida de vocês. E quando vocês menos imaginar, tudo começa a fluir. O baralho é muita fartura. Vocês não têm noção. A força que esse orixá traz. Em termos de dinheiro. Ele só tá ligado a dinheiro. A fartura, sorte, axé. Meu pai, Oxalá, é o rei. Venha me valer.